Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome e demais integrantes da mesa diretora, em especial os suplentes Maria Eduarda, Ian e o João. Meus colegas vereadores mirins, ao público aqui presente e quem nos acompanha pela internet. A todos, uma boa tarde. Os dados citados nesses discursos são do site ABC do ABC. Leucemia, Júnior Laranja. O mês de junho é o mês de várias comemorações, mas a qual eu escolhi trazer foi o junho laranja, que retrata sobre a leucemia. De acordo com o site ABC do ABC e com os dados do Instituto Nacional de Câncer, estima-se que surgem 5.940 casos novos de leucemia em homens, 5.75 casos a cada 100 mil homens, e 4.860 casos em mulheres, 4.56 a cada 100 mil mulheres. Nenhum câncer é brincadeira, esse menos ainda. Mas o que é a leucemia? É um tipo de câncer que ataca os glóbulos brancos e começa na medula óssea. O mesmo é classificado em LLA, leucemia linfóide aguda, atingindo crianças e adolescentes, e LMA, leucemia mileóide aguda, atingindo idosos. Esse câncer, diferente dos outros, tem cura. Ocorre com o transplante de células estaminais, permitindo tratamento com doses mais elevadas de fármacos, radiação ou ambos. Essas células destroem os glóbulos cancerígenos. Leucemia é um assunto muito extenso para se falar tudo sobre ele. Porém, achei interessante trazer um pouco do que é esse câncer. Obrigada pela atenção de todos e uma boa tarde. Aplausos